Maravilha! Bora, então, começar a nossa... Acho que a nossa última, penúltima, nossa penúltima etapa, né? A gente tem aí o penúltimo grupo de operadores, que são os operadores de atribuição. O operador de atribuição, ele passa o valor de um lado para o outro, né? Então, ele vai fazer sempre, olhando de frente para ele, o que está na direita vai para o que está na esquerda. Isso daí é muito importante. E a gente tem que ler corretamente para que não cause confusões, né? Então, a gente tem vários operadores de atribuição na linguagem. Teoricamente, todos são o igual, né? O igual, sozinho, ele é o operador de atribuição. Mas eu posso fazer uma atribuição com adição, que é o mais igual, uma atribuição com subtração, que é o menos igual, uma atribuição com multiplicação, que é o asterisco igual, com divisão, que é o barra igual, e com o resto da divisão, que é o porcentagem igual. Vamos ver esses caras daí, né? Vamos ver como que funciona esses caras aí na prática. Então, operadores de atribuição. Vamos começar lá um projetinho novo. Salvar eles. Ele, né? É um projetinho, um arquivinho novo. Operador de atribuição. Operadores de atribuição. O operador de atribuição que a gente comumente conhece, que a gente usa, é o igual. O igual é o nosso operador de atribuição que a gente mais utiliza, né? Então, quando a gente declara, por exemplo, uma variável, eu posso pegar e falar aqui, número recebe, sei lá, sete. Número recebe sete. Então, foi exatamente o que eu te falei. Quando a gente lida com o operador de atribuição, o que está do lado da direita é enviado para o que está do lado da esquerda. Uma coisa que já me perguntaram, eu tenho medo de falar para não causar, mas eu prefiro falar e ter discussão sobre do que alguém pensar que é possível, e na verdade não é. Quando você fala número igual a sete, você está falando que o número vai receber o valor sete. Então, eu sempre tento substituir o igual por recebe. Se a gente fosse imaginar um símbolo que pudesse substituir o igual, eu, pessoalmente, acredito que poderia ser alguma coisa assim, tipo, número recebe sete. Uma flechinha, eu acho que uma setinha. Esse ficaria perfeito. Esse daí eu acho que daria a indicação que o número está indo, o sete está indo para o número. E uma coisa que me perguntam, e eu sempre tenho uma dificuldade de entender por que pensam dessa forma, é isso daqui. Eu já vi muita gente falar isso daqui. O sete vai para o número. Então, aqui, o pessoal usa muito o termo, né? Aqui, eu acho que o correto é número, aí eu vou colocar aqui, ó, recebe sete. E aqui, o pessoal costuma falar que o sete vai para o número. Então, esse vai para daqui não existe, né? E aí, o que acontece? Dentro do Java, ele tem um conceito que os números são constantes. E aí, assim, o sete é uma constante. O sete nunca deixa de ser sete. O sete sempre é sete. Aí, sempre vem alguém e fala, ah, mas e se eu fizer sete mais um? Você está pegando a constante sete mais a constante um. O resultado da análise dessa soma vai gerar a constante oito. É estranho, né? Mas o valor numérico é constante. Ele não muda. Sete é sempre sete. O sete não deixa de ser sete. O sete não vira 5,2 ou vira 3. Ele não vira. O sete é sempre sete. Então, o valor sete, esse carácter sete daqui, ele sempre vale sete. É a representação dele. É sete. É um valor constante. Então, todos os números são constantes. cada um é constante na sua representação. Eu não estou falando que a operação de dois números não gera um outro número. Eu estou falando que você não consegue mudar o valor que é expressado por esse tracinho que desce aqui, o sete, por essa representação gráfica daqui. Essa representação gráfica é constante. É isso daí que eu estou falando. Então, isso daqui é um erro gravíssimo. Por quê? Porque não existe esse vai, para. Não existe você fazer um sete vai, para, número. Isso daqui não tem representatividade na linguagem. Então, não dá para fazer um negócio desse. Isso daqui vai gerar um erro muito interessante para a gente. O erro que vai gerar é o seguinte. O sete é uma constante. Então, se eu tentar atribuir um valor para uma constante, ele vai dizer que o tipo do sete não está especificado. Ele não consegue entender isso daí. E aí, ele vai te dar uma menção bem interessante. Olha só. Ele vai falar que é requerido uma variável. Ele fala aqui, olha, requerido variável. Mas ele encontrou um valor. Valor para a linguagem é constante. Então, não dá para variar. Então, eu não consigo atribuir alguma coisa para uma constante. Então, precisaria que fosse uma variável. Essa daí é a ideia do recebe. Então, não existe esse tal de vai, para. Leia sempre. Número recebe sete. E nunca que o sete vai para o número. Então, assim, número recebe sete. Você, lendo dessa forma, você não cometerá erros. Então, isso daí é a grande dica que eu posso deixar para vocês nesse momento. Leia corretamente. Então, é sempre número recebe. Isso daqui está errado. Então, aqui, olha. Vou marcar aqui, olha. Errado. Está lá. Errado isso daqui. Não dá. Não pode. Agora, se você compila, maravilha. Esse cara funciona belezinha. E eu gostaria de aproveitar, já que esse cara funcionou, eu gostaria de ver algumas possibilidades. Vamos ver. Eu vou imprimir isso daqui para a gente ver. Fazer algumas impressões. System.out.println. E aí, eu vou fazer aqui a impressão do número recebe. E aí, eu vou colocar aqui o número. A gente vai ter isso daqui como resposta, né? Então, o número recebe sete. Ele vai imprimir número igual a sete. Então, ele vai imprimir lá número igual a sete para a gente. Então, belezinha. Número realmente é igual a sete. É isso daí que a gente queria. Agora, existem alguns outros operadores dentro da linguagem, além do igual, para atribuição. E ele normalmente é junto com o operador matemático, né? Então, ou é adição, ou é subtração, multiplicação, divisão, o resto. Que é o mais, menos, asterisco, barra e porcentagem. São cinco que a gente pode juntar com o igual. E aí, vem a grande sacada. Por que eu junto essa bagaça, né? Porque você poderia pensar em fazer assim, ó. Número recebe o valor que estava em número, mais três. Se você for imprimir isso daqui, ele deve dar para você o seguinte. Número recebe. Aí, ele substitui a variável pelo valor que ela tem dentro. Sete mais três. Logo, isso daqui vai implicar em número recebendo o valor 10. No final, o número vai estar valendo 10. É isso daí que vai acontecer. Só que, pô, é grande? Tô escrevendo pra caramba. Aí, algum programador preguiçoso decidiu fazer uma contração, né? Aí, o cara pensou. Pô, esse negócio aqui é muito grande para eu escrever. Ah, não tô podendo, não. Aí, o cara decidiu escrever da seguinte forma. Número recebe. Aí, ele pegou e olhou assim. Pô, número, número. Então, a variável recebe o valor dela. E depois dizia, eu somo. Então, eu vou pegar esse mais e vou passar aqui para frente do igual. Então, número mais igual, por exemplo, a 5. Nosso número estava valendo 10. Ele estava com o valor 10 nessa linha. Agora, eu tenho número mais igual a 5. A resposta é 15. Porque valia 10 mais 5, 15. É isso daí. Mas como que isso daqui foi feito, na verdade? Na verdade, para ele chegar no 15, ele faz o processo de descompressão, né? Ele vai fazer número, receber o valor que estava em número, mais o 5. E aí, ele vai fazer a substituição. Aí, ele vai dizer que número vai receber o valor que estava em número, que aqui a gente viu que era o 10. Então, que estava em número, que é o 10. somados com 5, ele vai ter, então, que número vai receber o valor 15. É isso daí que vai acontecer. Então, ele vai fazer todo esse processo. Eu vou quebrar aqui em linhas para que vocês possam enxergar todo o processo. Vou deixar aqui só para ver que continua, né? Continua aqui. Então, é isso daqui que aconteceu. Ele descomprimiu aquela exibição. A exibição estava mais comprimida, ele descomprime e resolve. Ou seja, quando eu preciso falar que a minha variável vai ser acrescida de algum valor, eu preciso colocar ela para ela receber o valor e eu atribuir isso aí de novo para ela. Ela vai ter lá, por exemplo, variável vale 47. E aí, eu quero somar mais 10. Então, eu tenho que pegar o valor que ela está atual, que é o 47, somar o 10 e reatribuir para ela. Ou seja, é exatamente esse processo aqui. Número recebe o valor que estava nele, mais o quanto eu quero somar. Então, quanto eu quero acrescer na minha variável, ele vai vir lá para a gente adicionar. Eu posso comprimir isso daí. Quando eu faço essa compressão, eu vou pegar e vou ver aqui. É a mesma coisa. Escrevo apenas uma vez. Coloco o sinal da operação que eu quero, recebe o valor. Então, o número recebe mais igual a 5. Então, o operador mais igual é isso daí. Número mais igual a 5, ele vai pegar e somar 5 ao valor que estava em número, sem eu precisar repetir. E é isso que vai acontecer com as demais variáveis. A gente vai ter esse processo daí, todo bonitinho, ocorrendo. Então, esse cara daqui foi uma atribuição. Número recebe 7. E aí, a gente tem como resposta isso aqui. Deixa eu ver se compila isso ou eu preciso de um... Compila. Eu preciso de um contra barra em lugar nenhum. Vou imprimir esse cara daqui. Olha lá. Aqui é o número. Recebe número mais 3. Vai dar 10. Esse cara daqui de baixo... Vai ser o número 5, né? Mais igual a 5. E aí, a gente vai ver quanto está valendo o número. Se eu compilar isso daqui e executar... Só vou aumentar aqui para a gente visualizar melhor. Olha lá que bonitinho. A gente começa lá a nossa execução. O número recebe 7. Beleza, o valor é 7. Aí, ele vem aqui e fala... Número recebe número mais 3. Então, 7 mais 3 dá 10. Ele joga aqui para dentro. Olha lá. Resposta é 10. Número mais igual a 5. Número estava valendo 10. Estava valendo 10. Mais 5, 15. E é atribuído 15 para o número. 15 como resposta. Está lá bonitinho a resposta 15. Só vou colocar um espaço aqui, porque ficou feio, sem espaço. E o meu toque é um negócio difícil, né? Agora eu fico mais satisfeito. É essa a ideia do operador de atribuição, né? Você pode utilizar, então, todas as operações matemáticas simples para você poder concatenar. Então, você tem o mais igual, menos igual, asterisco igual, barra igual, porcentagem igual. O porcentagem igual, por incrível que pareça, tem alguns exercícios que a gente usa ele. O barra igual, já usei para a resolução de exercício. O porcentagem igual, eu já usei para a resolução de exercício. É uma coisa absurda. A gente acha que nunca vai usar um negócio desse e acaba utilizando. É bem interessante. É bacana quando a gente vê que dá para usar o que alguém inventou na linguagem e você acha que é inútil, né? Então, é bacana você perceber essas execuções. Vou fazer aqui algumas exemplificações, então. Por exemplo, número menos igual, vamos colocar lá, 2. Então, o que acontece aqui? Acontece que o número vai receber o valor que estava em número menos 2. O valor que estava em número é 15. menos 2. Eu vou ter, então, aqui que número recebe 13. Se eu imprimir isso daqui para a gente ver, a gente vai ter o valor 13. Executando um outro teste. Número Asterisco Igual, puta, vai dar 13. Vai ser ruim, hein? 13 vai dar número... Eu vou fazer menos 3, porque aí vai dar 12. É só para poder depois fazer a divisão na sequência sem ter quebra. Só por conta disso. Bobeira, mas eu acho que vai ficar mais bonitinho. Vou tirar esse cara daqui. Deixa tudo numa linha só. Fica feio para... Dá para ver a execução toda. Fica um pouco menor, mas eu acho que é ver toda a resolução, né? Você pode utilizar o asterisco igual, por exemplo, 12 vezes 3. Eu já usei 3. Vamos ver vezes 2. Tá bom. Vezes 2. Vai dar 24. Então, dá. Vai ser número. Recebe número. Vezes 2. O valor que ele estava em número vai ser transformado aqui. Estava o 12 vezes 2. Vai ser exatamente número. Recebe 24. Maravilha. Vamos imprimir esse negócio para a gente ver. Tem que sair o valor 24 aqui. E aí eu vou lá e falo número... Barra igual. E aí vamos ver. 24. Posso fazer... Por 6. É, por 6 dá. Fica legal. Vai dar 4. Joia. Aí eu posso fazer número barra igual 6. E vai ficar número. Recebe número dividido por 6. que vai ser número. Recebendo o valor 24 dividido por 6. Lembrando que isso aqui é uma divisão de inteiros, né? Se... Obviamente eu estou pensando nos valores para sempre dar a conta exata. Mas se desse, por exemplo, 25 dividido por 6, ele só ia pegar a parte inteira. Tem que lembrar desse detalhe. A gente está fazendo inteiro dividido por inteiro. Inteiro dividido por inteiro. Resposta é inteiro. Então tem que só lembrar desse detalhe aí. Número vai ser igual a 4. Então 24 dividido por 6 vai dar 4. Vamos imprimir aqui. 4 barra. E aí você tem o número porcentagem igual... Vamos ver. 3. Vamos ver o que vai dar isso daqui. Vai ser número. Número recebe o valor do número porcentagem 3. E aí eu quero ver as respostas. Olha só que legal. Número vai ser igual ao número 4 porcentagem 3. E aí a pergunta é... 4 porcentagem 3 vale quanto? Quanto que vai dar aqui de valor? E aí qual que é a resposta agora, né? 4 porcentagem 3 dá quanto, né? E aí, assim, para explicar definitivamente o operador de resto da divisão, né? Aproveitando o embalo aqui. Você vai ter aqui 4 dividido por 3. 4 dividido por 3. Beleza? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 4? Que nem a tiazinha lá, a tia professora lá. Aqui, ó. Cabe uma vez. Então você pega 1 vezes 3, dá 3. E aí você passa para o outro lado subtraindo. Então, beleza. Você vai passar... Preciso de espaços. Você vai passar para cá subtraindo. E aí você vai fazer essa subtração. 4 menos 3 vai dar 1. Então, 4 porcentagem 3 dá 1 de inteiro e resta 1. Então, a resposta que a gente tem aqui é 1. E aí a minha pergunta é... É esse 1 daqui ou é esse 1 daqui? É esse daqui que está selecionado. É o resto da divisão. Uma outra forma de se ver o resto da divisão é você fazer subtrações sucessivas. Então, você pega o 4, subtrai 3. Vai dar 1. Subtrai de novo 3. Dá para subtrair sem dar número fracionado? Não. Então, restou 1. Se fosse, por exemplo, o 7. Se fosse 7 aqui. 7 porcentagem 3. 7. Subtrai 3. Vai dar 4. Subtrai 3. Novamente. Vai dar 1. 7 porcentagem 3. Resposta também é 1. Subtração sucessiva. Ou você faz a divisão. E o que der aqui de resto é o que vai ser de resposta aqui. Então, esse cara daqui. 4 porcentagem 3. É 1. Não é 4 menos 3, efetivamente. É o resto da divisão de 4 por 3. Se eu dividir o 4 pelo 3, o resto da divisão é 1. Então, dá 1 inteiro e resta 1 ainda que eu não consegui dividir. E aí tem aqui. Vou deixar esse cara aqui só para vocês verem. Vai ficar aqui comentadinho. Então, está lá um comentário. E aqui, então, vamos imprimir esse porcentagem 3. Vamos ver se as nossas respostas batem. Tem que dar lá 15, 12, 24, 4 e 1. Então, compilando. Rodando. E olha ali. Vamos maximizar esse cara para visualizar melhor. Aqui, olha. As respostas lá. Deu lá em cima. Começa com o valor 7. Aí eu somo 3. Aí deu 10. Aí dá 15, 12, 24, 4 e 1 como resposta. É isso daí. E essa é a grande sacada dos operadores contraídos. Eles facilitam, na verdade, a nossa escrita. Essa é a grande ideia desses operadores contraídos de atribuição. É isso daí que a gente tem para fazer de operadores de atribuição. Algumas dúvidas sobre eles? Se não, vou fazer o operador que todo mundo me enche o Quascoaio por conta dele. Porque eu gosto pra caramba de usar. É o operador Ternário. Operador Ternário é um outro operador muito utilizado. Muito utilizado é assim, pelo Cristóvão, né? As pessoas não gostam muito de utilizar ele. Eu não sei por quê. Eu falo que ele é muito simples de ser utilizado. Mas ele tem uma funcionalidade restrita. Ele não dá pra fazer muitos milagres com ele, não. Ele é uma coisinha e acabou e já era. Ele não é tão flexível, né? O operador Ternário, ele, na verdade, é um IF inline. É um IF escrito numa linha só. Então, vamos imaginar aqui a situação. Eu tenho três variáveis, né? Cara, eu acho que é porque eu sou acostumado com Excel, né? Então, aí acaba que no Excel você escreve esse cara daqui, né? Falando nisso, deixa eu mostrar, né? Vamos lá. Só mostrar como que é o operador Ternário de verdade. Ele é um IF numa linha. Então, ele vai fazer algum resultado de alguma operação lógica pra gente. O funcionamento dele é da seguinte forma. Você tem, por exemplo... Deixa eu colocar aqui. Você tem aqui, por exemplo, né? Vou colocar aqui o valor do A. Então, eu tô colocando o A igual a 2. Tô colocando aqui o meu B igual a 3 e o meu C igual a 4. E eu quero testar, né? Eu vou fazer um teste lógico pra verificar. Eu quero saber se o valor de A... Deixa eu só diminuir isso daqui. Vou mudar aqui. Pra cá, só pra ficar aqui. Imaginando isso daqui, né? Você tem lá. O operador tá aqui, bonitão, lindo, funcionando. Deixa eu colocar um espaço na frente desse cara pra ficar igual. E deixar o meu toque no jeito, né? Aí, o que que acontece? Eu tenho uma condição. Eu quero falar que o valor que o A, na verdade, vai receber vai ser o seguinte. Se o B for maior que o C, eu quero jogar o B pra ele. Se não, eu quero jogar o C. Então, a ideia aqui é... Eu quero pegar o maior desses números e jogar pra cá. É essa a ideia. E aí, eu vou escrever aqui o como no Excel a gente faria isso daqui. No Excel, você escreveria lá igual C, e aí você faz a sua comparação lógica, né? Se esse cara daqui for maior que esse cara daqui, então seria esse o valor. Se não, seria esse daqui. Pra quem já mexeu com Excel e sabe usar, é isso daqui uma fórmula C, né? Então, a fórmula C é o nosso IF. E aí, é exatamente o que tá escrito aqui. Eu tenho uma condição, depois eu tenho a parte verdadeira e depois eu tenho a parte falsa. Isso daqui resulta pra mim no seguinte. Se o B2, ou seja, se o valor que tiver aqui na célula B2, que é o 3, que é o valor do B, for maior que a gente tiver aqui no B3, que é o valor do C. Então, se o valor do B for maior que o valor do C, eu vou pegar o valor do B. Se não, eu pego o valor do C. Logo, a resposta aqui pra gente é 4. Por que que é 4, né? Só pra gente ver. Porque ele tá pegando o maior dos valores. E é exatamente o que tá acontecendo aqui na escrita em uma linha só. Eu tenho uma condição, depois eu tenho essa condição daqui, uma interrogação. Se essa condição lógica que eu escrevi aqui resultar em verdadeiro, eu tenho esse valor daqui. Dois pontos. Se resultar em falso, eu tenho esse valor. E aí, eu tenho um IF montado numa linha só. Isso daqui poderia ser descrito, né? E fazendo aí em português estruturado. Se o B for maior que C, o A recebe o B. Se não, o A recebe o C. É isso daí que tá acontecendo. Então, pra não ter essa escrita toda, né? Dá pra fazer contraído isso daqui. Cara, tem isso na linguagem C. Só pra você saber, viu? Ô, Bruno, tem isso na linguagem C. Pior que tem, cara. Então, por incrível que pareça... Opa, pois não? Então, professor, o pessoal é... Então, erraram lá atrás, então, professor. Tem pra que ter uma coisa tão lógica assim... É até fácil enxergar. Pô, o negócio tem rolação no meio. Pô, só pra você enxergar o C ali ia ficar até difícil. Mas tem utilidade. O pior é de tudo que tem. Eu falo porque várias provas que eu monto, por incrível que pareça, você economiza, assim, muitas linhas de código se você utilizar um operador ternário pra fazer uma condição. Tem várias soluções de listas que você teria, assim, imensas resoluções. E aí eu não tô zoando, não. É imensas resoluções. Você tem que replicar um código gigante várias vezes. Se você colocar esse operador ternário ali, você não precisa desse trechão de código. Então, assim, tem funcionalidade, tem aplicabilidade. Mas se você gostar ou se você não gostar, aí já não é uma questão minha. É uma questão pessoal, né? É gosto. É gosto, né? Ele é muito interessante, que dá pra fazer. E o que eu falo? Você não precisa gostar dele. Você precisa saber da existência dele e precisa entender o funcionamento. Se você sabe da existência, entende o funcionamento, se você se deparar com esse bagulho em um código, você olhar e falar, pô, isso aqui é um operador ternário. Pô, que droga. Programador sacana. Usou um negócio feio desse daqui. Pode xingar o programador à vontade, mas você vai ler e vai entender. Pronto. É isso. Não precisa ficar feliz ou triste por conta de ter que utilizar ou não. Eu tô mostrando possibilidades. Se vai utilizar ou se não vai utilizar, aí é outro problema. Mas a gente tem um exemplinho pra frente, Bruno, que você vai ver como que esse bagulho fica feio. Aí fica feio. Professor, professor. Diga, meu querido. Isso aí é só pegadinha pra arrebentar com aluno. Isso aí é uma ferramenta ótima pra professor. Pra pôr em prova, pôr em... Isso aí é pior, cara. É usado muito em certificação da linguagem. Nossa! Tem muita prova de certificação. Concurso público, então, nem se fala, cara. Tem uns negócios desses. Qualquer coisa. Como é? Não é Enem. Pra gente é Enad, né? Enad, normalmente, cai uma bagaça dessa daí. O cara coloca um operador ternário no meio do barraco. Por quê? Porque ele quer ver se você conhece mesmo, entendeu? É essa loucura. Funciona. Ele é bacana. Vamos implementar esse negócio daqui pra gente ver o funcionamento dele. Vamos fazer um código para implementar o operador... Operador... Operador ternário. Vamos ver o funcionamento desse operador ternário aqui. Operador ternário, ele é de boinha. Eu falo. Eu curto porque diminui a escrita, né? Eu sou um sem vergonha pra escrever. Acho que eu escrevo tanto o dia todo que quanto menos eu puder, eu vou gostar de não escrever. Vamos fazer lá a declaração, né? A gente tem int a... E aí foi a... Como é que é? A2, B3, C4. A igual a 2. P igual a 3. E C igual a 4. Posso escrever desse jeito? Na dúvida se pode ou se não pode, compila o teu código e você vai ver que eu posso, sim, deu compilado com sucesso. Eu estou escrevendo e ele entende que o final da linha é o ponto e vírgula. Então, essa linha começa aqui e ela termina lá embaixo. Então, eu estou fazendo uma declaração e atribuição. Pra que vocês possam ver todas as variáveis bonitinho, estou quebrando em linhas. Mas, se você fizesse, né? Isso daqui também estaria no esquema. Não tem problema nenhum, não. Eu só coloquei dessa forma pra você poder ver as três variáveis declaradas e atribuídas. Por isso, o final da linha, que não é o final de verdade, é uma vírgula e não um ponto e vírgula, beleza? Só pra vocês visualizarem. É mais uma forma de fazer. É a que você vai fazer? Não precisa fazer dessa forma. Você precisa enxergar e entender que isso aqui não tem erro. É possível na linguagem Java. Vamos fazer, então, a implementação desse cara daqui. A recebe B maior que C, se não B ou C, né? Então, ele vai falar que o A vai receber aqui B maior... Opa, fiquei errado. B maior que C. Se B maior que C, eu recebo o B. Se não, eu recebo o C. É isso daqui. E aí, tem alguns detalhes que são importantes no operador ternário. O operador ternário, ele é um if simplificado. É um if de uma linha só, pra ser escrito em uma linha só. Tem alguns detalhes que são importantes da gente lembrar. Um detalhe importante. Ele vai te devolver esse valor ou este valor. Se ele vai devolver esses caras, essa variável que tá aqui recebendo o resultado desse if de uma linha, ela tem que ser capaz de receber isso e capaz de receber isso daqui. Se não, pode dar shabu. Então, tem que tomar cuidado. Por exemplo, o que eu já vi muita gente querer fazer, é, por exemplo, se B maior que C, devolve B. Se não, quer devolver aqui um system.out.println. ln, deu ruim. Isso daqui não dá certo. Por que que não dá certo? Porque o retorno que o método println dá pra gente é void. Void não pode ser atribuído pra A. Se você compila esse cara daqui, ele te dá um erro aqui, ó lá. Por quê? Porque esse cara daqui, ele não pode, ó lá, void não pode, cannot be, ser convertido. Então, não pode ser convertido para inteiro. Por quê? Porque o println retorna void. Ah, ele imprime. É um trabalho de ir lá na tela e jogar na saídinha. Mas o retorno do método é void. Ele não devolve pra gente nada. E aí, esse tal de void não dá pra ser convertido pra inteiro. Ele é vazio. A gente já viu esse void. Ó aqui, ó. Void aqui em cima. É ele. Esse cara não é um número. Não é uma string. Não é um ponto flutuante. Não é um boolean. Não é um char. Ele é vazio. Ele é chato. É muito chato. Tem os detalhezinhos. Você pode entender, Bruno, como sendo restrições da utilização dele. Ele tem algumas restriçõezinhas, né? Por que que eu tô falando disso daqui? Porque como eu comentei de Excel, né? Se você olhar essa fórmula aqui, ele pode devolver um número. Ou eu posso, por exemplo, né? Devolver um texto. E aí, deu ruim. E ele deixa eu devolver esse texto daqui. Olha lá. Ele permite isso daqui, né? Então, essa mandraquice dele é complicada. Porque ele permite isso daqui. E na linguagem que a gente tá utilizando, não é permitido. Então, por isso que eu tô destacando esses detalhes aí que podem dar erro, tá bom? Então, isso daqui, lá no Excel, lá no Calc, no Planilhas, no Office Online, ele permite. É possível. Mas, na nossa linguagem de programação, essa brincadeira daqui não é possível. Então, isso daqui não é algo possível, porque esse cara, ele retorna void. Retornando void, void não pode ser convertido pra um valor inteiro. Então, se eu não posso converter o void pra inteiro, não dá pra atribuir pro A. Aí, é o detalhe que a gente tem, né? É isso daí que funciona. Então, só pra lembrar, esse cara aqui é C, né? Só pra deixar aqui no jeito. Isso daqui pode. Vou imprimir esses valores, né? System.out.println. E aí, eu vou imprimir aqui os valores. Do A... E aí, só pra gente ver. B e C. Então, ele começa... Começa assim. Começa assim. Começa assim. Depois do operador ternário, fica assim. Então, vamos ver esse cara aqui sendo executado. Olha lá que bonitinho. Ele começa lá, dois, três, quatro. Depois do nosso operador ternário, que ele escolhe o maior valor entre B e C e atribui o maior dos dois pra A, temos o A valendo o maior dos valores, que é 4. É isso daí. Então, se eu modificar, de qualquer forma, os meus valores, então, se eu, por exemplo, jogar aqui esse cara valendo 9, B valendo 9, após a execução, o A também valerá 9, ele valerá sempre o maior dos valores. Então, compilando, executando, olha lá, o A vai valer sempre o maior dos valores. É essa a ideia. Então, o operador ternário funciona dessa forma. E se eu quisesse, né? E se eu quisesse não escrever esse cara desse jeito, mas escrever em forma de if, né? Vou deixar lá o valor 3, vou pegar esses caras daqui, vou colocar aqui, só para a gente ter os nossos valores bonitinhos. Estou reatribuindo os valores iniciais lá para a gente poder fazer nossa brincadeira. Estou reatribuindo os valores iniciais. Vou colocar aqui, ó, começando novamente. Começando novamente. E se eu quisesse executar isso daqui em forma de if, como que eu faria, né? Como que eu poderia fazer? Maravilha! Vamos fazer isso aqui em forma de if. Eu sei que a gente não viu if, if ainda está um pouquinho para frente. Mas eu sei também que vocês entendem, né? Não vai ficar tão confuso assim. Vou mostrar como que funcionaria se eu montasse o if. E o if do Java é idêntico ao if da linguagem C. Então, não tem modificação nenhuma, né? If a gente vai pegar a nossa condição, né? O B maior que C. E aí eu vou testar aqui, ó. B maior que C. Se isso é verdade, eu vou falar que o A vai receber o valor de B. Se não... Eu vou falar que o A receberá o valor de C. E aí a gente vai fazer essa impressão daqui. Depois do if. E aí a gente vê o que acontece, né? Deve de dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, né? Compilando e executando. Vamos ver lá o que que deu aqui. A gente tem, começando novamente, ó lá. Dois, três, quatro. Ele pega o maior valor e coloca no quatro. Funciona. Então, você tem essa possibilidade. Isso daqui que eu gostaria que vocês entendessem, né? A gente pode simplesmente utilizar um operador ternário. Então, você pode escrever aquela comparação numa linha. Ou você pode fazer um ifão lá pra resolver. Tá na mesma. É exatamente isso. E aí você tem os processos. É a mesma coisa. Não vai modificar em nada. Então, o importante é você entender isso, né? É a mesma estrutura. Só que um é feito em uma linha e o outro não. É escrito em várias linhas. É isso que tá acontecendo aqui. É só isso que precisa entender que é diferente. O if inline, ele é bem restrito. Eu só posso colocar uma operação. Ele é atribuído pra alguma coisa. Logo, esses tipos daqui, se forem diferentes do que o para o que você tá atribuindo, dá ruim. Então, tem que tomar cuidado. Ele facilita em algumas jogadas. Tem alguns exercícios que eu falo pra você. A melhor saída é utilizar um if inline. Mas, assim, dentro de 200 exercícios, você vai encontrar isso aí como sendo solução, sei lá, pra três. Entendeu? A cada 100, um. Um e, no máximo, dois. Cada 100 exercícios é isso. Mas tem a sua aplicabilidade. E, novamente, o que eu quero é que você olhe um negócio desse que tenha interrogação e tenha lá os dois pontos. E você entenda que isso é um operador ternário. Se você entendeu isso, se você consegue ver isso, se você interpreta isso daqui. Maravilha! Não tem problema nenhum. Agora, se vai usar, é muita questão de gosto, né? A mesma coisa que me perguntam. Você prefere usar o laço for, o laço while ou o laço do while? Cara, qualquer um. Eu uso de acordo com a necessidade. Normalmente, eu uso mais o laço for. É mais a minha cara usar um laço for. Assim como pergunto. Ah, eu faço com print, println ou printf? Cara, cada um tem uma característica. Eu uso a que eu achar mais justa no momento. Aquela que se encaixa melhor no momento, eu acredito naquela e vou. Mesma coisa do if inline para o if normal. Se você achar que cabe melhor um if inline, eu uso o if inline. Se você acha que cabe melhor um if normal, eu uso o if normal. É questão de gosto. Mas, novamente, você tem que saber. Faz parte do processo. Entender o funcionamento disso daqui é importante para que a gente possa realmente dar continuidade e, às vezes, usar ou ler algumas soluções. Continuando. Vamos brincar aí um pouco, né? Eu acho que agora já chega num momento legal. Para a felicidade geral da nação, eu vejo o sorriso estampado na cara do Josimar, o Bruno dando pulos de alegria, sorriso de uma orelha à outra e bora resolver isso daqui, Brunão, Josimar, para vocês de coração. Olha que legal. Eu vou propor algumas respostas possíveis. Vou propor no chat aqui algumas respostas possíveis. E aí, eu pediria que vocês me dessem as possibilidades, votassem nas possibilidades, beleza? Aí vocês podem votar nas possibilidades de saída. E aí eu vou comentar. Eu vou escrever as possibilidades e aí vocês podem comentar para mim, por gentileza. Vai sair... Tem várias possibilidades, né? Vou fazer primeiro tudo maiúsculo. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. E aí eu vou fazer tudo melhor. Por... 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 O último W ali desconsidera aí, viu? Foi mal. No Enter não rolou. Tem aí algumas... Muitas possibilidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Vocês considerem o W da frente do Oi ali, o W maiúsculo da frente do Oi, por gentileza. E aí eu vou explicar esse cara daqui para vocês. Olha, isso aqui é uma questão que é arrancada das certificações, né? Então, que faz o uso aqui do operador ternário. E aí ele fala o seguinte, boolean B recebe falso. E aí ele monta uma string, um texto, aonde ele fala que o meu texto, chamado de S, vai receber. Se B for igual a não B, então B não é igual, é igual a não B. Interrogação, oizão, dois pontos oizinho, dois pontos. B é igual a não B? Interrogação, wordzinho, dois pontos, wordzão. E aí a pergunta, por gentileza, com os bichinhos lá, votem nas respostas que vocês acham que devem de sair. E aí vamos depois executar isso aí na mão para a gente ver. Enquanto isso, eu vou aguardar um pouquinho para que vocês possam pensar A resposta que mais tem voto é do Áureo. E aí A sua mente está que nem o computador do Brebal, dando tela azul. Professor, diga, Marcão. Ali a condição é se B é igual a não B? Essa é a condição? Isso mesmo. Ah, tá, obrigado. É isso mesmo. B é igual a não B? Olha, já tem... Pelo menos... Cara, eu ia ficar muito decepcionado se o Áureo recebesse mais coraçãozinho do que eu tenho de resposta aqui. eu ia ficar muito triste. Então, pelo menos, já tem lá uma, duas, três, seis respostas. Tem mais gente do que coração... Ó, puta, cinco lá para o Áureo. O Áureo daqui a pouco vai ganhar, mano. Tô vendo que o Áureo vai ganhar. Puxa vida, empatou. Pelo amor de Deus. Tô perdido. Pô, Fran, coisa mais linda do mundo esses negócios daqui de operador ternário, meu. Muito da horinha. Opa, já surgiu mais. Olha, temos seis aí. Seis manifestações muito legais. Bacana. Diga, seu Bruno. é professor, é bonito só o professor que fala do que é bonito é o que eu falo é a coisa que o aluno sofre é tipo filhote de alce só a mãe alce acha bonito é isso aí essa daí eu guardo essa daí eu guardo pior de tudo que eu curto, eu acho da hora por incrível que pareça, eu acho muito legal esse negócio eu consigo achar lógico que o cara criar esse negócio como fala o if tão bonitinho tão lógico você enxerga fica até difícil enxergar o cara deveria ser o usuário de excel certeza o programador que fez o ternário é o usuário de excel e aí o cara pegou vou fazer o if igual lá do excel essa é a sacada show de bola legal, gostei temos manifestações para oi maiúsculo com word minúsculo e temos manifestações para oi minúsculo com word maiúsculo e temos manifestação de que esse bagulho vai dar eu é isso daí então temos essas manifestações fico feliz eu gosto desses comentários a título de curiosidade caso aconteça já vou deixar registrado está batendo um pé d'água beleza graças a Deus chovendo vai diminuir poeira mas está ligado que chuva depois de muito tempo seco a gente tem raio então pode ser que caia energia se cair a energia eu peço desculpas quando voltar eu volto se tiver dentro do tempo se não aí eu compenso vocês gravando isso aqui depois e disponibilizando de qualquer forma mas fica aí a dica bora fazer esse bagulho daqui né vamos lá questão 49 para a felicidade do Bruno e do Áureo eu estou vendo que os caras ficaram felizes da vida aí pelas suas manifestações de felicidade questão 49 vamos fazer aí a questão 49 então questãozinha 49 ela fala o seguinte ela declara um boolean B deixa eu só ampliar ela declara um boolean B então lá um boolean B com o valor inicial de falso falso e aí declara uma string S falando o seguinte entre parênteses ela fala assim B é igual a não B se o B não for igual ao negado do B ele faz de novo parênteses B é igual a não B e aí ele faz mais uma interrogação aí escreve assim Oi fecha aqui dois pontos e escreve aqui Oi é isso né aí ele coloca mais um dois pontos aí escreve aqui B igual não B e aí depois ele escreve aqui quem que vem é o minúsculo word minúsculo e word maiúsculo e aí ele fecha aqui com ponto de vergonha e aí depois um system ponto out ponto print ln e aí aqui ele imprime somente o valor do S da nossa saída tá aí é isso que ele faz o exercício tá aqui né e aí vem um negócio assim que eu falo pra vocês muito bacaninha muito da hora mas não é simples de resolver eu vou escrever novamente agradeço obrigado de coração aí todas as manifestações lembro que resposta certa e errada é uma questão de momento você tá de aprendizagem se acertou parabéns encerrou não desista continua estudando e prestando atenção que vai dar certo mas olha só eu vou fazer uma pergunta quantos operadores ternários tem ali na linha 12 essa linha daqui ó quantos operadores ternários tem nessa linha pergunto tem um tem dois tem três ou não tem nenhum porque vai dar algum erro marca aí as que vocês acham que é a correta resposta Bruno disse que é três legal Bruno onde você tá vendo os três operadores ternários é professor aquelas interrogações ali que atua mais feio do mundo eu identifico a interrogação como ternário tem três interrogação então tem três bifei sua lógica é perfeita se tem três interrogação tem três ternário perfeito entenderam a lógica e a explicação do Bruno foram fabulosos tem três interrogação tem três ternário e aí vem uma pergunta deixa eu voltar nas vossas respostas teve a Carol respondeu oi minúsculo Carol legal show de bola os demais responderam ou vai sair uma maiúscula e a outra minúscula ou uma minúscula e a outra maiúscula os dois maiúsculos vocês disseram que não saem os dois minúsculos vocês também disseram que não saem Carol eu vou ter que infelizmente dar dar um lá para os seus amigos que todo mundo errou você é a única que pode estar certa ainda não vai sair as duas vai sair uma das palavras é apenas uma Carol ó parabéns é apenas uma eu não sei qual delas não lembro qual dela mas que é uma das palavras eu garanto para você que é uma das palavras que vai sair então Carol você está no caminho certo então você já está aí bem no caminho certo parabéns é apenas uma das palavras e aí é importante você identificar algumas coisas né eu vou fazer o seguinte eu vou mostrar para vocês aonde tem os operadores beleza eu vou mostrar vou dividir vou tentar mostrar aqui aonde tem os operadores vou dar aqui uns enters da vida e vou começar aqui ó comentei a linha o Bruno sabiamente falou mano se tem interrogação é operador ternário aí eu vou pegar e falar assim boa o Bruno acertou matou a pau que tem interrogação é operador ternário o problema não é a interrogação é aonde começa e aonde termina o operador ternário e aí vamos lá esse cara daqui a gente sabe que tem um operador ternário e ele é tudo isso então aqui eu tenho certeza que tem um operador ternário nisso tudo aqui então até aqui tem um operador ternário garantido né nesse trecho todo aqui é um agora eu quero perguntar para vocês é no primeiro ou é no segundo dois pontos ou é no terceiro dois pontos que ele se divide qual que é o dois pontos desse primeiro que a gente está vendo é o primeiro dois pontos que pertence a esse né essa interrogação é esse cara daqui para essa interrogação é esse cara daqui para essa interrogação é esse cara daqui é o primeiro é o segundo ou é o terceiro cadê a tua lógica agora Bruno não pelo amor de Deus não decepciona não manda bala lá me ajuda aí tá difícil professor tá difícil mesmo cara tem um dois ou três é 33% de chance de acertar chuta o primeiro como fala o primeiro bicho feio eu acho que estava fora por causa que jogando como se fosse um parênteses realmente a gente tem que eu convertendo isso para ser fica mais fácil para isso convertendo para ser é óbvio que fica mais fácil mas deixa de ser ternário e aí acaba a graça eu não sei como o pessoal criou esse negócio essa ideia de fazer esse negócio que tem que pensar em si meu olha aqui que barato é isso daqui ó tá vendo é aqui a divisão olha ali é aqui a divisão então eu tô vendo aqui uma pergunta eu vou colocar aqui ó aqui é onde ele pergunta então tem a parte lógica do bagulho a pergunta se isso daqui for verdadeiro ele executa esse cara agora se isso daqui for falso ele executa esse cara daqui é isso daqui consegue perceber agora ó se isso daqui é verdadeiro ele executa essa parte se isso daqui é falso ele executa essa outra parte daqui é isso daí que vai acontecer pra que isso seja verdade eu vou fazer aqui minhas marcaçõezinhas é só uma marcaçãozinha bonitinha para ficar aqui tô fazendo só pra ficar uma caixinha maior né agora vamos tentar descobrir se ele vai executar isso daqui ou se ele vai executar isso daqui isso daqui ó B recebe não B beleza então eu tô testando ali B igual não B isso daqui começando com B igual a falso qual que é a resposta que eu tenho se o B começa com falso eu tô testando B é igual ao inverso dele B não é igual ao né falso não é igual a verdadeiro correto é isso falso nunca vai ser igual a verdadeiro tá certo isso não tem como uma coisa ser igual ao seu inverso ele nunca vai ser igual né é nunca vai ser igual ao seu inverso então isso aí eu acredito então sempre vai ser falso isso sempre vai ser falso isso aí vai utilizar a segunda o segundo o bicho feio aqui tá eu vou embora acabou a aula brincadeira né acabou ô louco ô louco não é assim né cara a gente teve aula hoje putz grila vamos lá ó só operador operador de atribuição é o igual não é comparação igual igual eita professor comparação lógica ó lá o igual igual é de comparação de atribuição é um igual é legal essas pegadinhas é pegadinha não eu sei que é eu sei que é eu sei que é eu sei que é eu não podia evitar pô professor já passa o negócio que você fez e ainda coloca pegadinha no meio puxa vida alguém tem que rir né alguém tem que rir eu rir tá bom tá valendo alguém alguém deu risada né e olha só o que acontece então aqui a gente tá falando que o b vai receber o valor oposto dele então se o b é falso ele vai receber não falso não falso é verdadeiro então o b recebe verdadeiro logo a nossa resposta aqui vai ser true se é true ele vai cair nessa parte daqui porque essa parte aqui é a parte verdadeira e essa daqui é a parte verdadeira falsa então ele vai cair aonde true é a parte verdadeira vai cair aqui e olha só que belezinha carol parabéns você já tá assim lá pra acertar ó carol já chegou lá no momento de dar a resposta show de bola carol show de bola elesão por conta disso ele vai cair agora nesse cara aqui ó agora a gente tem a execução que vai ser desse trecho daqui ó esse trechinho daqui é que vai ser testado agora é isso daqui então ele vai testar essa partezinha daqui eu vou copiar ela aqui embaixo somente pra gente poder ter esse trecho aqui ó ele vai testar esse trecho e aí novamente você percebe o operador ternário que tem lá a interrogação e você vê que aqui é aonde ele faz a parte do questionamento primeira parte antes do dois pontos entre a interrogação e o dois pontos é se for verdadeiro e depois for falso então vou fazer aqui só pra gente ter aquele espacinho né aquele chorinho pra gente poder brincar aqui vou fazer aqui um só um espacinho pra gente poder escrever o que vai acontecer aqui porque toda vez eu vou por final bora lá entender então esse cara aqui ele mudou o valor é um operador de atribuição não é comparação e aí você cai aqui e vai fazer o que vai falar ah beleza esse cara daqui é B sendo atribuído ao B o valor inverso do B né interrogação B o B recebe não B mas qual que era o valor de B mesmo aí você volta aqui não não ele já mudou o valor aqui aqui é uma atribuição ele mudou de falso ele mudou pra verdadeiro e aí então o B tá valendo verdadeiro tanto é que pegou essa parte logo eu tenho aqui verdadeiro sendo negado exclamação true é falso não verdadeiro é falso e aí então ele atribui aqui pra gente o valor falso e aí o que que eu falo pra você tem a parte que é verdade então aqui tem a parte que é verdade e tem a parte aqui que é falsa ele vai cair na parte falsa ou seja a resposta é oi minúsculo e aí deixa eu olhar lá o que a Carol respondeu deixa eu ver foi o oi minúsculo foi isso mesmo o oi minúsculo Carol parabéns você acertou é isso daí ele vai dar como resposta o oi minúsculo entendeu agora que isso é um operador ternário e aí você conseguiu ver a segmentação das partes e aí eu pergunto pra você e se né eu mudasse de falso para verdadeiro muda só que aí ao invés dele cair desse lado daqui ele vai cair desse lado então esse cara vai dar falso ele vai cair desse lado daqui dando falso ele vai imprimir o que o oi minúsculo então eu garanto pra vocês as duas palavras nunca serão impressas e as palavras maiúsculas nunca serão impressas sempre será oi minúsculo ou o oi minúsculo sempre ou é uma ou é outra não tem o que fazer mas o importante dessa brincadeira é você entender alguns passos como que eu consigo identificar os operadores ternários beleza pro não obrigado pelo seu esclarecimento você matou a pau você conta quantas interrogações tem tem uma tem duas tem três beleza tem três então certeza tem três operadores ternários interrogação e aí ele chamou aqui um operador ternário o operador ternário é interrogação dois pontos enquanto ele não for resolvido enquanto não surgiu dois pontos dele não terminou ele então esse cara todo aqui é o segundo operador ternário que a gente tem aí depois que ele termina tem o dois pontos que é desse cara daqui do primeiro aí ele tem um outro operador interrogação depois dois pontos outro operador ternário aqui e aí você consegue fazer bonitinho isso daí acontecer essa é a grande sacada de você entender outra coisa muito importante você vê como que eu sou um sacana de marca maior todo o momento do exercício eu falei pra você B igual a não B e você caiu na minha sendo que eu tinha acabado de falar hoje na aula de hoje que o igual é atribuição você não lê dessa forma você fala B recebe não B lembra que eu falei B recebe não B então é isso daí que eu tava falando ó lá a gente tem que ler recebe recebe porque senão pode confundir fala lá recebe e aí você não se confunde e aí aqui você fala B recebe não B recebe o valor invertido dele inverte o valor né sabe por quê pra prestar atenção Marco porque assim são coisas que eu vejo muito muito acontecer eu vejo muita gente fazendo teste lógico colocando um igual somente então eu vejo muita gente não conseguindo observar as partes da linguagem então quando você tá estudando uma linguagem de programação não importa se você tá estudando C Java Python JavaScript HTML não é linguagem venhamos e convenhamos né não vamos nem entrar no mérito da questão PHP C Sharp não importa a linguagem que você esteja estudando você tem que entender os detalhes da linguagem e aí tem alguns detalhes que são mais complicados do que outros e algumas coisas podem pegar tem linguagem que a comparação é com o igual tem linguagem que a comparação é com o igual igual PHP tem ainda um mardito de um três igual lá pra zoar o barraco eu sei o motivo do porquê mas que é muito estranho você ter uma tripla comparação é você tem um igual dois iguais ou três iguais pra que tanto negócio igual rapá tem lá os motivos do porquê aí eu pegaria lá a frase do a frase do 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 JavaScript né ter essa comparação maluca né desculpa não é o PHP é o JavaScript ter essa comparação maluca pegaria lá a frase do Bruno não por que que o diacho do cara fez isso daí cara não sei por que que ele fez mas eu sei que tem funcionalidade tem alguma utilidade pra isso alguém pensou e precisou muito disso daí pra ter três igual e aí implementar na linguagem e aí ó funciona belezinha tem motivo além de você comparar os valores você tá comparando se os tipos são iguais porque a linguagem JavaScript é fracamente para Java é fortemente para então não preciso ter um triplo igual para fazer comparação do tipo pra ver se o que eu tô comparando é realmente da mesma forma ele pode não ser o mesmo tipo de variável mas ele tem a capacidade de ser convertido para tem essa característica são os detalhes diga Marcão então em Java se eu tentar comparar dois tipos diferentes vai dar erro se for conversível para ou se você puder converter um tipo para o outro não dá erro então uma string comparada com o inteiro dá erro ou não? dá erro dá erro por quê? porque string não dá pra converter diretamente pra inteiro inteiro não dá pra converter diretamente pra string dá erro com certeza isso daí é característica da linguagem então nesse momento você tem que perceber o seguinte que cada linguagem tem suas características e essa disciplina não é ensinando Java eu estou ensinando linguagem de programação e por um acaso eu utilizo Java pra vocês poderia estar utilizando sei lá C PHP Python C Sharp sei lá Erlang Go não importa a linguagem o importante é você entender como a gente estuda a linguagem você entender quais são as características dentro da linguagem e aí você viu tanto de coisa que eu falei já não parece a gente não chegou nem em scanner é zoado a gente já está aqui há mais de um mês de aula e a gente não chegou no scanner e aí você fala nossa meu mas você tem tanto conteúdo e eu vou repetir esses conteúdos nas outras disciplinas porque a gente leva lá pra frente e é necessário por conta do conhecimento da linguagem para solucionar os problemas no primeiro semestre você teve lógica no segundo você está aprendendo uma linguagem e você precisa da lógica pra trabalhar aqui não deixou de precisar no outro semestre você vai precisar da lógica vai precisar da linguagem pra gente ver alguma técnica nova no outro semestre você vai precisar da lógica da linguagem da técnica nova pra gente dar é acumulativo o conhecimento então quando eu falo algumas coisas por exemplo no exemplo da aula anterior confia vem comigo tá lá eu vou usar uma função confia por enquanto e não se estressa com isso mas isso daqui é bem importante você entender os motivos que são colocados cada parte da linguagem entender as características entender que isso daqui não é comparação isso daqui é atribuição então pegadinha do malandro meu peguei os seis de jeito entendeu vocês caíram na minha com exceção da Carol Carol sacou na hora que eu tava de zoeira aí e ela não foi na minha onda perfeito tem vezes que alguém já pô mas isso é atribuição não é é tem vezes que todo mundo vai na minha laia e é muito legal porque nenhum dos casos tá errado por quê porque eu faço de propósito pra ver se você prestou atenção e aí quando eu falo que tava errado e o porquê que tava errado você grava putz grila um igual só é atribuição não é comparação duvido que você vai esquecer isso aqui você vai ficar lembrando e vai ficar me xingando durante muito tempo e aí é legal que você não esquece é uma forma de memorização você guardou esse conhecimento de uma forma marcante né e aí essa marquinha que eu consegui deixar eu acho que é importante pra você trabalhar e desenvolver continuando nossas brincadeiras né tem aí alguma algumas coisas que são importantes a precedência de operadores é muito importante pra gente trabalhar quando a gente isso daqui eu tô falando assim não tô falando bobeira é sério eu tenho trabalhado muito com a parte de machine learning e aí você tem eu tenho calculado muita coisa na mão feito alguns testes de algoritmo que eu quero pra testar por quê? porque eu gosto de fazer né tô lá montando os algoritmos na mão e aí tem muitas fórmulas pra você multiplicar você tirar raiz você fazer cálculo de sei lá toda a parte de distância de distância vetorial fazer cálculo cálculo de ângulo é necessário na parte machine learning que é a parte da matemática né que é que é álgebra linear e aí eu falo pra vocês tem que saber tem que saber se você for pra parte financeira você vai desenvolver um sistema comercial vai ter um carrinho de compras cara você tem que saber precedência de operadores você errar uma operação você vai mudar o valor que vai ser cobrado no final do teu carrinho de compras se errar pra menos o cliente agradece e o patrão fica furioso mas se você errar pra mais o patrão fica furioso e o cliente te processa entendeu vai processar a tua empresa o chefe vai comer o teu fígado é isso daí que acontece então é bobeira é bobeira é simples você aprendeu lá nas aulas de matemática com a tia a tia que dava aula pra você que tava te ensinando matemática disse que tem algumas operações que acontecem primeiro que outras então vamos ser operadores por exemplo eu tenho aqui essa expressão 10 vezes 2 menos 4 vezes 2 mais 2 dividido por 2 e aí eu pergunto pra você isso aqui é igual a e aí a gente pode ver o seguinte se eu fosse fazer uma resolução linear direta poderia dar muito errado isso daqui porque se eu fizesse lá 10 vezes 2 20 menos 4 16 vezes 2 vai ser 32 mais 2 34 dividido por 2 17 e aí você fala assim é 17 daria se fosse uma resolução linear mas não a linguagem de programação segue exatamente as regras da matemática então a gente tem a precedência da execução dos operadores de multiplicação e depois multiplicação e divisão e depois soma e subtração então a resolução correta disso daqui é 10 vezes 2 vai dar 20 e aí você tem o 4 vezes 2 vai dar 8 e o 2 dividido por 2 vai dar 1 então você tem 20 menos 8 mais 1 20 menos 8 vai dar 12 mais 1 vai dar 13 13 13 é diferente de 17 você entendeu que modifica a ordem isso daí não sou eu que te ensinei eu só estou te mostrando aplicado a linguagem de programação se você não curtiu se você não gostou chora lá para a tia lá que te ensinou matemática porque foi ela que te ensinou eu só estou mostrando novamente aqui a gente está revendo e aí está lá a ordem da precedência dos operadores em Java e isso daqui é bem legal olha só a gente começa a resolução da maior quem tem maior prioridade para quem tem menor prioridade de execução são os parênteses mais internos então na matemática a gente tem parênteses depois a gente tem o colchetes depois a gente tem as chaves na programação chave é a abertura de bloco o colchete a indicação de array e o parênteses é a nossa chave modificadora de precedência então ele é que modifica as precedências então a gente só tem parênteses o parênteses então é o modificador de precedência que tem a maior prioridade quando você coloca alguma coisa entre parênteses aquilo é executado primeiro isso daí é importante entender e aí depois disso daí nós temos os operadores pós-fixados olha só o pós-fixado acontece primeiro do que o pré-fixado então aquele pós-fixado lá o incremento ou decremento aquele que você vem depois da variável ou seja usa primeiro a variável e depois você atribui a ela ou soma ou subtrai um a ela ele acontece primeiro do que o que modifica o valor para depois ser utilizado e aí depois disso nós temos lá o operador de inversão binária que é o Tio a exclamação que é a negação e aí vem os operadores pré-fixados após eles aí sim a gente tem a execução dos operadores de multiplicação de divisão e de resto da divisão então o resto entra junto porque também é uma divisão então por isso que ele tem essa precedência diferente depois vem o mais e o menos e aí depois vem os comparadores né você tem o maior menor maior igual menor igual e o instância of é uma instância de literalmente é isso aí ele é um operador por incrível que pareça e é assim tudo escrito em minúsculo não tem o o em maiúsculo não é tudo em minúsculo após isso daí a gente tem os comparadores de igualdade e desigualdade o igual igual e não igual depois o e e aí a gente tem o chapéuzinho o chapéuzinho é incrível como todo mundo acha que é elevado lá mas esse cara daí é o operador ou exclusivo o ou exclusivo ele é um comparador de desigualdade ele só dá true se as duas entradas forem diferentes se as duas entradas forem iguais ele dá falso é o comparador de desigualdade é o ou exclusivo também conhecido como shore xor ou xou né é o operador de ou exclusivo depois você tem o operador ou o operador e inteligente o operador ou inteligente a interrogação dois pontos que que é mesmo Brunão ternário e aí depois você tem todas as atribuições igual mais igual menos igual acerisco igual barra igual porcentagem igual e aqui ainda coloquei um outro que eu não tinha mostrado pra vocês mas é o chapéuzinho igual que é o ou exclusivo sendo atribuído ele faz comparação de desigualdade uma comparação binária e aí ele vê a resposta e entrega pra você ali é bem exclusivo mesmo é bem única a utilização dele é bem restrita né isso daqui é muito importante pra que a gente entenda gostaria que vocês prestassem atenção adianta decorar garanto pra você que não adianta mas é bom você lembrar tentar rever isso daqui tirando isso daqui a gente vai ter para a próxima aula as execuções e aí a gente vai fazer mais alguns exercíciozinhos disso e não tem problema a gente faz os nossos exercícios a gente vai fazer um resumão e aí após o nosso resumão tem um resumão 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 respostinha tudo já feito executo com vocês tudo isso daí vários exercícios fecha toda a parte de a parte de palavras reservadas da linguagem e finalmente a gente vai chegar na entrada de dados que tanto queremos com a entrada de dados aí o negócio flui né aí começa a correr esse momento daqui é um pouco mais de entendimento da linguagem em compreender cada parte né e é importante que seja entendido desejo a vocês uma ótima semana falta pouco para acabar mal começou né já falta pouco para acabar e desejo um ótimo final de semana também